Hello, hello, how are you? Como vocês estão, Tomando Infantil 4? Estão muito bem? Oh, a Tietchan espera que vocês estejam ótimos, que a família de vocês também esteja bem, tá certo? Olha, estou feliz com a sua companhia aqui hoje novamente. Hoje é quarta-feira, antes de mais uma, English Class, yes, are you ready? E você está preparado? Já pegou seu book? Já pegou seus crayons? Já pegou seus color pencils? Ok, então let's start another English Class. Vamos iniciar mais uma aula de inglês. Mas como de costume, nós iremos fazer o que mesmo? Yes, nós iremos cantar. Let's sing. Open, shut them, open, shut them. Give a little clap, clap, clap. Open, shut them, open, shut them. Put them in your lap, lap, lap. Big and small. Big and small. Big and small. Big and small. Big, 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 small, small, small. Big and small, big and small. Big, 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 small, small, small. Please, no thank you. Please, no thank you. Please, no thank you. Fast and slow. Fast and slow. Fast and slow. Fast, 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 slow, slow. Slow, slow, fast and slow. Fast and slow. Fast, 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 fast. Slow, slow, slow. Loud and quiet. Loud and quiet. Loud and quiet. Loud, 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 loud. Shh, quiet. Loud and quiet, loud and quiet, loud, 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 shhh, quiet. Peekaboo, 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 pica-pica-pica-pica-boo, peekaboo, 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 peekaboo. Yes, very good! If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands If you're happy and you know it, if you really wanna show it If you're happy and you know it, clap your hands If you're happy and you know it, stomp your feet If you're happy and you know it, stomp your feet If you're happy and you know it, if you really wanna show it If you're happy and you know it, stomp your feet If you're happy and you know it's short, hooray If you're happy and you know it's short, hooray If you're happy and you know it If you really wanna show it If you're happy and you know it's short, hooray If you're happy and you know it's short, hooray If you're happy and you know it's two or three If you're happy and you know it, we'll do all three If you're happy and you know it, if you really wanna show it If you're happy and you know it, we'll do all three Hooray, yeah! Vamos dar início às nossas activities de hoje, não é? Mas antes da gente pegar o nosso book e fazer essas atividades Vamos relembrar quais foram as últimas palavrinhas que nós aprendemos? Palavrinhas que estão relacionadas com um assunto tão gostoso e delicioso A gente estava falando na aula passada sobre foods Yes, sobre foods Mas o que são foods mesmo? E isso são alimentos ou comidinhas? Exatamente Na aula passada a gente já aprendeu quatro comidinhas deliciosas Vamos relembrar o nome de cada uma delas? Vocês fizeram atividades tão legais no book de vocês, não foi? Colouriram? Também colaram papel? Oh, que legal! Vocês se divertiram? Você gostou de fazer essas atividades? A Tietchan espera que sim, tá bom? Então vamos relembrar essas palavrinhas, essas comidinhas, essas foods? Ok, let's go! Eu irei colocar aqui ao lado a figurinha de cada um dos alimentos Ou das foods que nós aprendemos Você vai dar uma olhadinha e vai dizer o nome para a Tietchan Vamos lá então, ok? Vamos para o primeiro alimento One, two, three Ah, what is it? What is it? It's milk Yes, milk Repeat, milk Very good, milk Muito bem Vamos para o próximo alimento One, two, three Ah, what is it? What is it? Hum, it's a cookie Yes, it's a cookie Repeat, cookie Very good, cookie Hum, yum, yum, cookies Very good, it's a cookie Vamos para os próximos São fruits São fruits ou frutas deliciosas Que fazem muito bem para a nossa saúde Vamos lá? One, two, three Ah, what is it? What is it? It's Yes Apple Very good Repeat, apple Yes Yes Good job Apple Muito bem Vamos para a última fruit One, two, three Ah, what is it? What is it? It's banana Yes Banana Repeat Banana Ah, muito bem Meus amores Show de bola Olha, teacher Está muito feliz Que você lembrou o nome De cada um desses foods Ou alimentos São deliciosos São gostosos Na verdade Do you like cookies? Do you like milk? Do you like bananas? Do you like apple? Oh, ok Que bom São alimentos gostosos Na verdade Que é tão bom A gente comer Hum, que coisa gostosa Teacher Não vamos falar muito de comida Porque senão vai me dar fome Muito bem Então agora Que a gente já relembrou O nome de cada um desses foods Ou alimentos Nós iremos ver Quais activities Em nosso book Iremos fazer Yes Peguem o book de vocês Olha só Que página é essa Nós temos aqui A página De número 42 Yes 42 E o que nós temos aqui Teacher Olha só Na página De número 42 Nós temos Uma activity Very easy Olha só O que diz aqui Follow the maze Que é uma atividade Para Olha só A ligar 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 Yes Nós iremos encontrar Um caminho Isso Essa é uma atividade De encontrar o caminho Uma direção E é very easy Porque tem apenas Uma opção Mas aqui é muito legal Porque nós iremos Condectar Um bichinho A algo Que ele produz Que a gente se alimenta Isso Vamos observar aqui Esta página do book Olha só Nós temos aqui Um form animal Yes É um animalzinho Da fazenda Um form animal Como nós podemos Chamar este form animal It's a call Yes Buuu Call Repeat Call Buuu Muito bem É uma vaquinha E o que a vaquinha Produz Milk Yes Ela produz O milk Que é o leite Que a gente pode Tomar e se alimentar Exatamente Então nós iremos Conectar A cal Até o milk Que é o produto Que vem da vaquinha Exatamente Então vamos lá A gente pega O nosso pencil E iremos Olha só Conectar Very easy Você achou fácil Ah Que boa A titia fica muito feliz Com isso Então aqui nós percebemos Lembramos Que quem produz o milk É a call Yes Que é a vaquinha É dela que vem o leitinho Que a gente toma E está presente Em muitos alimentos Que nós podemos Usufruir Na verdade Está presente É No mingauzinho Também pode estar presente Ah Sabe no que? No iogurt Yes No iogurt Porque o iogurt Ele é derivado do leite Sabia? E sabe qual é a outra coisa Que vem do milk? Um outro alimento O cheese Yes Cheese Que é o queijo Isso mesmo Sabe qual é a outra coisa Que vem do milk? Butter Yes Butter Que é a manteiga Isso Então olha só Quantos alimentos Que vem do milk Que vem da call Very good Muito bem Então esta é a primeira activity Do nosso book Vamos para a próxima activity É só virar a folhinha Tá bom? Vamos virar a folhinha Do nosso book E esta aqui é uma activity De colagem Yes Nós percebemos na página Olha só De número 43 Nós temos aqui Olha só Um circle Yes Nós temos um circle Que ele tem a color orange Yes Sabiam que isto aqui Também é um alimento Yes Ela é assim É uma fruit Uma fruta Sabe como é o nome dela Em inglês? Orange Yes Orange Mas teacher Fruits Que delícia Do you like orange juice? Você gosta de suco de laranja? Ai a gente ama suco de laranja É tão gostoso Não é verdade? Bem geladinho Nham nham Muito bem Então nessa activity Olha só Blue orange paper Vocês completaram esta orange Que é a laranjinha Certa laranja Com vários pedacinhos de papel Que é também Da color orange Yes A orange É orange A laranja É laranja Isso mesmo Esta laranjinha aqui Ela é da cor laranja Então vocês irão pegar Vários papeizinhos Da color orange E irão colar aqui Para completar Toda esta orange Você vai gostar De fazer esta activity Na verdade Ai a teacher Sabe Com a ajuda do Dery Ou da mão de vocês Vocês poderão fazer Belas activities Ter um momento divertido E também de aprendizagem Sobre as foods Os alimentos Que nós aprendemos Muito bem meus amores Ok A teacher está muito feliz De ter compartilhado Este conhecimento Com você hoje de novo Yes Mas a nossa English Plus Está chegando ao fim Yes Está sim Mas não fique triste Não fique triste Porque Semana que vem Tem mais Quero te ver Aqui na próxima aula See you next class Bye 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 Tchau!